olá pessoal algumas pessoas aí perguntaram quem é o pai desse filhote aqui ó que é o um agute dois pérolas e um agente bege a mãe é a pérola só consigo tirar o agente bege se eu cruzar um agente com essa fêmea aqui ó agente bege com pérola aí pode nascer um agente nasceu só um aqui ó o pai esse aqui ó e eles estão separados porque se eu deixasse ele aqui com ela e assim que ela desce cria e ela já ia cruzar com ele aí automaticamente ela ia ficar buchuda ela já ia tá com a barriga grande aqui já e depois que eu separar esse filhote dela com 15 18 dias depende do crescimento deles aí eu passo um mês e pouco com ela descansando porque é o tempo que ela vai se recuperar porque ela passou um tempo buchuda e o tempo aumentando esses filhotes e aí por isso que eu separo o macho ele tá sozinho aqui eu cruzei o agente o agente com pérola e aí nasceu uma cor que eu queria mas infelizmente nasceu só um é só um agente bege o outro os outros dias foi pérola e um agote e não tem nada a ver duas cores tá vendo pérola com agente valeu galera até o próximo vídeo